Boa noite para você também na sequência do Cidade Alerta, um bom descanso, um bom fim de semana. 6 horas e 55 minutos, o famoso 5 para 7, você vai ver no MG Record de hoje, foragido da justiça que matou um casal em Ribeirão das Neves, em região metropolitana de Belo Horizonte, é preso pela polícia em Governador Valadares. Além de cometer um duplo homicídio, o assassino registrou em vídeo e narrou todo o crime. Acidente na madrugada desta sexta na BR-262, saída de Manhuaçu, duas pessoas ficaram feridas, o carro bateu de frente em uma árvore. A Operação Montanhas e Pedras confisca bens no valor de meio milhão de reais de grupo investigado por agenciar viagens de brasileiros ao exterior, o chamado consul quase sempre em migrações clandestinas. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.